Quero tirar, me derramar aos seus pés Se você sabe, vou torcer Seu boa imagem e sem esperança É um desejo no meu coração Se o meu corpo errar de caminho Meu coração não parar por ti Abraça-me com uma vida Fica de pé, gente! Fica de pé, vamos cantar! É um desejo no meu coração Quero conhecer, quero exalar magias Você que ainda não tremei tua vida pra Jesus Entrega ele nessa hora O meu melhor Quero te dar Me derramar aos seus pés Ser tua imagem e semelhança É um desejo no meu coração Se o meu corpo errar o caminho Meu coração não parar por ti Abraça-me com tua misericórdia Vem me envolver Tua paz que eu quero ver Quero vestir Quero vestir as roupas da santidade E mergulhar E mergulhar nos santos E mergulhar nos santos E mergulhar nos santos E mergulhar nos santos Vai ter por mim Deus passou Em anos 69 Decá-me, bacalá, 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 bacalá Aclas Há Ваres Chão, Mães Nós vivemos F Musik Eu vou errar o caminho meu coração não amará hoje abraça-me com tua misericórdia vem me desenvolver na paz eu quero viver quero vestir as roupas da santidade e mergulhar nos santos santos eu sede de Deus quero conhecer quero exaltar mais de Deus levante as suas mãos do céu e diga obrigado Senhor